Estamos no município de Florânia, agora na sede da Câmara Municipal, mais precisamente aqui no gabinete do presidente da atual mesa diretora, que está aqui ao nosso lado, que é o vereador Manuel Pinto. Manuel, você já nos informou aí antes do início da entrevista que foi eleito para o bienio 2023-2024. Nós estamos presenciando aqui em Locro as boas instalações do prédio da casa, o zelo com que a casa é tratada pelos vereadores, pelos servidores da casa, enfim. Mas sempre se tem vontade de fazer mais. Existe esse desejo, presidente? Com certeza, Valberto. Existe esse pensamento, estamos trabalhando, trabalhando todas as economias da Câmara Municipal para que no término deste ano a gente já tenha algum serviço, alguma coisa em avanço. Bem, presidente, há poucos instantes nós estivemos na Prefeitura, oportunidade em que gravamos também com o prefeito Sancler, conhecido e chamado carinhosamente por Galo de Florânia, e ele foi categórico ao afirmar a união entre os poderes. Prefeitura e Câmara trabalhando juntos, em harmonia, são poderes autônomos, mas também são harmônicos aqui. Como você comenta também, Manuel Pinto, essa união? É bastante promissora. O Galo saiu da casa legislativa desta casa, então eu estive aqui, a maioria dos vereadores que estão nessa legislatura, esteve com o Galo, junto com ele. Durante esse tempo que ele foi vereador, fizemos uma parceria bastante produtiva, e existe esse alinhamento, na realidade, entre Câmara e Executivo, graças a Deus. O prefeito é muito aberto às demandas, todas as informações que pedimos, ele, de pronto, já manda para a Câmara. Então, a gente, graças a Deus, existe um diálogo muito importante entre Câmara e Legislativo. Muito bem. Presidente, com relação às sessões, o que já tem pauta para o futuro próximo? Iniciou o período legislativo agora, neste momento, e a gente já esteve com bastantes pautas aí, mas estamos aguardando mais outras do Executivo para que elas sejam voltadas e que continue essa bela administração que o prefeito vem fazendo e, por parte da gente, que o Legislativo seja produzido, produtivo, para atuar sempre em benefício do nosso município. Muito bem. Então, vamos registrar ainda que hoje foi uma sessão especial, solene, aqui em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Mas é uma iniciativa extremamente importante, louvável, e que toda a equipe da organização do evento, a presidência da Casa, a mesa diretora, juntamente com os vereadores, servidores, enfim, estão de parabéns pela iniciativa. Como você comenta, presidente, essa iniciativa também. De grande importância, foi uma proposição da vereadora Gerlani, a única vereadora que temos nessa casa, mas de grande importância, neste momento, homenageamos dez mulheres que passaram ultimamente por essa casa, três em memória, uma funcionária da casa que faz pouco mais de sete dias que faleceu, mas que sempre prestou seu serviço nesta casa. Então, foi muito importante essa sessão solene para parabenizar as mulheres do nosso município e as mulheres do país e do nosso Rio Grande do Norte. Muito bem. Então, aproveitando aqui, em um espaço do portal Imprensa, Manoel Pinto, seus agradecimentos a seus pares por reconfiarem os distíduos diretivos com o presidente da atual mesa diretora e a população de Florângia para um futuro bem melhor. Quero agradecer a todos, todos os vereadores. A gente iniciou esta casa com a situação com cinco vereadores. Hoje, graças a Deus, você vê o momento de paz, de harmonia na casa. Temos já oito, somos oito vereadores. Então, significa dizer que aqui existe paz, existe tranquilidade e que dias melhores para a população virão a este município.